fala meus queridos hoje na nossa websérie expressões jurídicas nós vamos falar de um termo que está na moda chamado de avocação porque está na moda pela questão do supremo tribunal federal depois da morte do teoriza vasque hoje a presidente do supremo tribunal federal ela vai a vocar vai trazer para si a competência de forma excepcional temporária e devidamente justificada para homologar as delações no processo que era de origem da competência do teoriza vasque então a avocar é chamar para si de forma temporária excepcional e de forma motivada a competência que era de outro agente público para decidir no caso concreto certo novos termos e pedidos deixa aqui embaixo então que nós teremos o prazer de responder o